É o brabo, rua de Moribeca, chega neném É a Bruninha, rainha da malicinha É uma flecha no beat, caralho, tá tudo dominado Hoje hoje tu vai transar em dobro até as pernas Fica bambunada, instrumento de raia, alucinada de mapeia Me pego de jeito, sua malvada, dou tapa na cara Dou tapa na rapa, puxão de cabelo Eu sei que tu gosta, tu quer com tesão, te pego e corte Me pega com força que tu é meu brabo, dá tapa na cara Tapa no rapa, puxar meu cabelo, me fornar com a prata Quero jatada de leite na cara, bota tudo dentro, não para agora Tá uma painha, eu sei que tu gosta Bota na chota, bota na chota, bota na chota que eu sei que tu gosta Me pega com força que tu é meu brabo, dá tapa na cara Tapa no rapa, me pega com força que tu é meu brabo, dá tapa na cara Tapa no rapa, pode tudo dentro, não para agora Calma, Rapa, meu, eu sei que tu gosta Bota na xota, bota na xota, bota na xota que eu sei que tu gosta Nem pega não força que tu é meu brabo, dá tapa na cara Tapa no rabo, puxar meu cabelo, me foca com a prata Quero jatada de leite na cara, bota tudo dentro, não para agora Calma painhão, eu sei que tu gosta Bota na xota, bota na xota, bota na xota que eu sei que tu gosta Nem pega não força que tu é meu brabo, dá tapa na cara Tapa no rabo, puxar meu cabelo, me foca com a prata Quero jatada de leite na cara, bota tudo dentro, não para agora Calma painhão, eu sei que tu gosta Bota na xota, bota na xota, bota na xota que eu sei que tu gosta Nem pega não força que tu é meu brabo, dá tapa na cara Tapa no rabo, nem pega não força que tu é meu brabo, dá tapa na cara Bota tudo dentro, não para agora Calma painhão, eu sei que tu gosta Bota na xota, bota na xota, bota na xota que eu sei que tu gosta Nem pega não força que tu é meu brabo, dá tapa na cara Tapa no rabo, puxar meu cabelo, me foca com a prata Quero jatada de leite na cara, bota tudo dentro, não para agora Calma painhão, eu sei que tu gosta Bota na xota, bota na xota, bota na xota que eu sei que tu gosta A fecha no beat, DJ mais brabo de rejeição A fecha no beat, tá acertando tudo Cora Cora